Bem-vindos ao canal, sou o Rodrigo Nogueira, tiozão do vinil, e hoje excepcionalmente estou fazendo na quarta-feira o listão de ofertas Amazon, por dois motivos, o primeiro motivo é porque está bombando gente, está com um monte de oferta legal lá tanto é que eu nem dei conta de separar tudo que está interessante, eu vou deixar aqui um primeiro link com a promoção geral para você se virar, olhar um por um lá, ver o que te interessa, realmente tem bastante e eu separei alguns que eu vou mostrar a partir de agora todos que eu separei, lembrando sempre, vendidos e entregues pela Amazon, nada de marketplace eu não vi nenhuma compra internacional não também, ou seja, sem chance de ter qualquer tipo de taxação extra e o outro motivo de eu ter mudado para quarta-feira é que amanhã nós vamos ter um vídeo especial no canal então convido vocês a ficarem atentos aí e aguardarem, vamos lá, sem mais delongas, vamos ver essas ofertas está quente o negócio hoje, aposto que vai ter alguma coisa que te interessa num bom preço, então vamos lá começamos então com Arctic Monk, 151 reais, olha só, esse disco já teve em promoção antes mas não sei se tem esse valor, hein, tá bom preço, 151 Santana, esse é o disco mais famoso, para mim está longe de ser o melhor, mas é o mais vendido o Supernatural, por 198, é a primeira vez que você aqui entra abaixo de 200, aproveite Bruno Mars, olha só, ele está em alta aí nesses tempos, está saindo 196 reais seu disco 24 quilates, olha só, 24 quilates, olha só, todos os links estão na descrição ou no primeiro comentário afixado olha, esse é outro que nunca entrou em promoção, hein, David Bowie Diamond Dogs, 187, melhor preço dos últimos 30 dias show, Alanis Morissette, olha o preço desse disco, 131 reais, eu não conheço esse disco não, não tenho na coleção mas olha, 131 reais, Alanis Morissette, confira lá, link na descrição que incrível isso aqui, pessoal, essa aqui é aquela coletânea famosa da Xadê e é duplo, gente, duplo, gente, 198 reais, olha, está dando vontade, hein, eu tenho em CD, mas duplão, hein vinil, sensacional esse preço Sonic Youth, banda de rock alternativo, indie, sei lá 185 reais, o disco Ghoul, é o melhor disco da banda, hein, mais famoso Blink 182, essa capa bizarra aí, olha o disco Dude Ranch, 183 reais, está entre os mais vendidos então tá, botei aqui super coletânea do Bob Marley vinilzão, aí, ó, 186 reais isso é clássica, se é que tem alguma coletânea que é clássica System of a Down, esse disco famosão Vini Mesh está em promoção, mas olha, 147 e mais tempo que eu não vejo, hein, aproveite Superdisco do Kiss, melhor preço também, últimos 30 dias, 201 reais All Destroyer espero estar acertando nas escolhas aí, mas lembre-se que tem muita oferta lá no primeiro link você acessa todas as ofertas, tá, pessoal dá uma olhadinha lá, que tem coisa lá que eu não vou mostrar aqui mas que talvez te interesse, está num preço bom veja lá um dos discos mais celebrados da dupla Simon & Garfunkel hoje por 157 e eu vi que tem outros lados da dupla, hein a bons preços, confira maravilhoso disco Oh The Senhora, com o dos Zombies falei desse disco no meu vídeo dos mais ouvidos olha só, 168 reais, grande oportunidade classicão do jazz da Blue Note Kenny Burrell, Midnight Blue por 181 reais, excelente preço Electric Light Orchestra ou Elo, para os íntimos 153 reais, olha só, também ótimo preço Wizard e seu Teal Album, o azul olha que incrível, 133 reais Wizard, o álbum azul link na descrição outro grande clássico do jazz Jimmy Smith, organista 174 reais esse aqui é que eu já tenho senão eu não tinha sacolado David Bowie Space Oddity um dos primeiros discos aí da carreira do David Bowie saindo hoje por 188 Queen junto com o Adam Lambert essa edição bonitaça, dupla com encarte animal 183 reais olha só, hein para você dar uma chance para o tal do Adam Lambert Rival Sons uma das bandas mais badaladas do Metal Pesado do Hard Rock 202 razoável preço Queens of the Stone Age Rated R disco famosão aí 190 reais hoje maravilha Herbie Hancock Made in Voyage maravilhoso 176 reais tenho também senão eu já enfiava na sacola esse aqui é no carrinho, né que beleza Elvis Presley ótimo disco tenho em CD recomendo 137 reais excelente preço disco da dupla Smith e Cotzen vinilzão colorido vermelhão 167 reais 167 reais gente olha aí nossa Coldplay Parachutes para muitos o melhor disco da banda 195 reais aproveite Le Morgan The Signed Wider grande clássico do Jazz também aí ó 178 uma edição da Blue Note Grateful Dead acho que é a primeira vez que eu falo de um disco deles aqui no vídeo festa 189 reais o Workman's Dead The Who o álbum mais recente da banda é isso 190 reais trilha sonora do Top Gun olha o preço gente 122 reais para pegar para pegar maravilha de disco Crosby Stills & Nash CSN o primeiro deles 193 reais ótimo preço Madonna Like a Virgin melhor preço dos últimos 30 dias 169 Talking Heads o disco 77 por 172 também competiu esse preço está bacana Farol Sanders grande saxofonista acompanhado pela London Symphony Orchestra por 164 se não me engano esse aqui tem capa vazada é cheio de 9 horas bacana demais esse ainda não tem Tim Lizzy olha só difícil ver o disco deles aqui tem promoção aí ó 198 o Jailbreak que é o melhor disco deles aproveite Jack Johnson isso é o Brushfire como é que é? enfim é isso aí está por 159 Brushfire Fairtales outro Weezer o Black Album 148 olha aí Eurythmics banda marcante dos anos 80 um duo na verdade 158 reais Sweet Dreams are made of this aproveite olha isso Hold Your Fire do Rush 196 reais é difícil aparecer disco do Rush em promoção é da Mercury mesmo gravador original aproveite Picture Disc do David Bowie olha só agora é o Runky Dory da outra vez era o Zig Stardust olha que bonitão esse está colecionando 197 reais o Picture do Runky Dory olha aí Credence Green River 181 mais uma grande oferta para você é isso e muito mais pessoal como eu disse no início do vídeo tem várias promoções que eu não consegui trazer para vocês mas que tem um primeiro link aqui para você se virar e olhar achar o que te interessa após que tem lá e se você gostou de algum dos discos mostrados também tem link direto para eles aqui na descrição do vídeo vai fundo ajude o canal Tiozão do Vinil deixando seu like se inscrevendo no canal se tornando membro e fazendo comprinhas na Amazon usando o link do Tiozão um grande abraço vem novidade aí amanhã vídeo especial até mais Tiozão e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto